Oh, vem, oh, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Joga tudo em cima, joga em cima e diz Hoje a cama vai ter meta Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas louconias pra te enlouquecer Hoje a cama vai ter meta Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas louconias pra te enlouquecer Oh, ó, 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 ó Não, 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 não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Diz, hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouco, pra te enlouco, pra te enlouco, pra te enlouco, pra te enlouquecer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer Oh, só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer